Em meio à tormenta, vemos nascer heróis. Heróis que se mantêm firme nesse momento de luta em favor de todos nós. Eles estão mais pertos do que imaginamos e a eles devemos gratidão e admiração. Obrigado a todos os colaboradores da Rede Avistão por seu trabalho diário na manutenção de nosso abastecimento, colocando suas vidas em risco na luta contra o coronavírus. Coragem é uma palavra que agora, graças a vocês, ganha um novo significado. Temos certeza de que tudo isso vai passar, um por todos e todos por todos. Assim, seremos mais fortes que o vírus.